Fica esperto, ele entrou ali, vamos atirar ali na janela, quebrou, 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 matou, 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 matou Fala galera, aqui é o Vilhena e hoje com um vídeo aqui de Brick Force, é um jogo em fase beta Que eu consegui a beta-K aqui pra trazer um gameplay pra vocês E é um jogo que relativamente parece ser bem legal, essa aqui é a segunda vez que eu vou jogar, né Então vamos aqui primeiro fazer o tutorial do jogo, né Tutorial, vamos aqui para a sala de tutorial, onde a gente aprende a jogar Vamos aqui primeiro ver se tem como cheat, ok, eu quero voltar pra tela de menu Então vamos aqui, vamos regular esse som aqui Som no zero, já tá no zero e tá com música ainda, tudo bem Então vamos deixar assim mesmo, vamos tutorial de novo E aqui, bem, parece que tem aqui, aqui parece que é onde a gente, a gente tá só na mãozinha ali, né Aqui a gente achou uma ferramenta Então a ferramenta a gente consegue quebrar os blocos, talvez é isso? Sim, talvez ela quebre os blocos, tá Legal, a gente pode bater assim, talvez três vezes e ela quebra os blocos E faz essa, essa, essa pita escroto aí E o God Instructor, não sei o que Eu posso, como é que eu faço pra destruir? Eu pulo aqui, pulo aqui, assim Isso, bem simples Aqui a gente tem nossa arminha E a gente, ela não tem mira, ó Você tem que atirar e ficar descendo o mouse pra baixo Porque, já viu, né Aqui ele dá mais algumas explicações com essa musiquinha Esse toquezinho aqui, aqui a granada Onde a gente tem que tacar por cima Perfeito A gente consegue tacar ali dentro e A explosão causa mais A gente tira, ó O botãozinho Perfeito, perfeito Consegue aqui E vai apitando, esse apito maldito Vamos aqui, pela rampinha mesmo Não precisa, ó E aqui, vamos pegar a Sniper Vamos ver a Sniper aqui A Sniper é a mira A Sniper é melhor Então a gente consegue dar um headshot Ganhamos 20 mil pontos Porque foi muito like a Baus Então vamos aqui Vamos ver aqui Meus itens Vamos no shopping aqui Ver o que a gente consegue A gente já tem, ó Token e Normal Points, tá Esse aqui é o que? O que seria isso aqui? Então eu quero comprar uma Sniper Eu gosto de Sniper Vamos ver aqui se a gente consegue ver Vamos aqui Por charge 7 dias, 90 dias A gente pode comprar por Token também Então eu vou comprar por um dia Eu vou gastar pouquinho Só pra gente jogar hoje com a Sniper Por charge Aqui um dia 1.300 pontos Perfeito Perfeito Gastamos nosso dinheirinho Então vamos lá Para a primeira luta Batalha Sei lá Então aqui a gente tem Sniper A gente pode ver o Aepons, né Vamos ver aqui Roupas A gente consegue comprar roupas Talvez a gente não consiga comprar roupas infinitas Deixa eu dar uma olhada aqui Vamos aqui por charge 90 dias Não, a gente não vai conseguir comprar Roupas infinitas A gente tá sempre comprando, né Legal esse negócio Mas por um certo ponto é chato também A gente tem algumas máscaras aqui Mas eu acho que isso não vale a pena Characters Não tem nenhum por enquanto Porque o jogo tá em fase beta, né Então eles não arrumaram tudo ainda Então vamos aqui procurar uma sala Vamos voltar aqui Back, né E esse jogo aqui tem como você criar seus próprios mapas Eu achei isso bem legal Vamos aqui na sala beginner, né Sala beginner Vamos dar um play aqui Vamos aqui, ó Procurar uma sala Essa aqui 8 de 13 Vamos entrar nela Vamos aqui Meus itens Use Eu quero usar essa Perfeita Perfeito Eu fui quicado da sala Porque Eu quero equipar essa Perfeito Tô equipado com ela Olha Fui quicado de novo Da sala Não sei porquê Vamos aqui Voltar pra sala Vamos achar outra sala aqui Então entramos Vamos dar um start logo E Deu-se Essa sala aqui foi criada por Algum player aleatório, né E Então a gente tem ali A nossa mira E Vamos aqui ver se a gente consegue matar Alguém com a nossa sniper, né Parece que tem Algum Alguns blocos Eu não sei se dá pra você construir Eu não faço a mínima ideia Como troca De arma, né Então vamos aqui ver Aqui, ó Ali tem um cara Vamos ver se a gente conseguiu matar Matamos Olha só Tomei tiro pelas costas E eu morri Eu matei um E morri uma, né Aqui, ó O respawn ficou meio bugadão Vamos dar aqui, ó Headshot Vixe Vixe Olha lá, ó Olha lá, ó Ó, ó Ó, ó Headshot Olha só Morri Eu matei um só até agora Meu Deus Essa arma não está sendo boa Eu preciso aprender a trocar de arma Vamos lá pegar o headshot maroto Headshot Vixe O headshot maroto Não, não Se esconde Vixe Tomamos mais um tiro aqui O joguinho é bem legalzinho Só que Ele está com bastante lag, né Você pode ver que eu dou uns tiros Ele O tiro meio que demora pra chegar Vamos ficar aqui De camper O legal desse jogo é que ele Ele é tipo um Ace of Spades Só que ele Acho que ele vai conseguir superar O Ace of Spades Porque Na verdade O Ace of Spades é Um shooter também Que dá pra você construir as coisas, né E Só que esse aqui parece ser melhor, né Ainda mais que o Ace of Spades E esse aqui estão na fase beta Mas parece que Olha só Tomei mais um tiro Estou levando vários tiros O ping está bem alto, né O meu ping está falando ali Que está zero Mas eu não sei se é realmente zero O meu ping Olha só Vamos dar tiros Vamos dar tiros Vamos dar tiros E eu morri Vamos aqui ver se a gente consegue Trocar de arma Vamos aqui ver Um, dois Com dois a gente pega a segunda arma, né Vamos aqui Essa pistolinha parece ser boa Vamos recarregar aqui Portanto no R E ele mata um A pistolinha eu acho que é a melhor arma do jogo até agora Consegui matar mais um Com a pistolinha eu sou imbatível É diferente de uma sniper Porque você toma vários headshots E eu consegui matar três o total Olha só como eu estou bom, né É um bom começo já Matar três numa partida Então eu não gostaria de sniper Vamos comprar outra arma Para fazer mais um gameplay E vai ser o último E se vocês gostaram Eu posso trazer mais gameplay De Brick Force Porque é um joguinho bem legal E quem quiser aí Tentar a Beta K, né Eu vou deixar aí na descrição A Beta K Para vocês tentarem Vamos tentar comprar aqui um Vamos ver aqui BK47 Talvez seja a K47 Que eles não tenham colocado o nome, né Ela parece ser boa Hum... Talvez não a melhor Mas eu vou Talvez esse rifle aqui Seja o melhor, né Eu vou comprar Hum... Não vou comprar esse rifle aqui Eu vou comprar Essa... Essa arma aqui, né Uma aqui por chars Vamos comprar por um dia Por chars Perfeito Estamos com ela Meu itens E vamos dar um Use nela aqui Yes Equipe Perfeito Estamos equipados Vamos lá na game room E vamos dar um red Agora ele fica Aguardando os players, né Mas talvez eu acho que os players Tenham saído, ó Eles parecem ter saído Tem um regulamento Tem um negócio de criar mapa também Talvez eu trago um próximo vídeo Ensinando como criar mapas E tudo mais Hum... Vamos ver aqui Vamos entrar nessa sala aqui Hum... Start Vamos lá Start Aí esse aqui já é outro mapa Que foi criado por outro usuário, né Aqui a gente não consegue mirar também Olha, demo Matamos um já Vamos recarregar aqui Aproveitar enquanto A gente não encontra ninguém Vamos lá Olha lá Ó, 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 ó Ó, 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 ó Ó, 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 ó Ih, amor Matamos Matando Só matando nos Nos tirinhos marotos Aqui a gente tem Uma proteção Uma base protegida Que eu Provavelmente o criador Desse mapa Fez aqui A gente continua subindo E... Vamos aqui Deixa eu ver se a gente Olha Assustei, assustei Com o tiro, assustei Olha só Ele me deu um tiro só e Foi um headshot maroto Foi um headshot maroto E matou eu Né, vamos descer aqui Ele fez um sistema de escadinha Bem interessante Olha só Ele morreu pra quem? Não tô achando Quem está atirando? Lá, 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 lá Vamos atirando Vamos atirando A gente toca pra dois Olha só Tomei mais um tiro de sniper Matei dois e morri dois Ele esse joguinho é bem bugadinho Ele é bem bugadinho mesmo É, ele tem Vamos tentar matar aquele lá Olha só Ele tem uma metralhadora Vou pegar aquela metralhadora pra gente Olha só Vamos aqui proteger Ó, matamos, matamos Matamos um Tá vindo ali, ó A gente fica só no headshot Olha só Tomei um headshot Essas snipers são bem apelonas Vamos ver se eu consigo treinar um quickscope com o sniper do joguinho aqui Vamos lá atirar Atira, mata, mata, mata Headshot Uh, quase que eu mato mais um Vamos esperar acabar essa partida aqui, né Ela falta três minutos pra acabar Então vamos ter mais três minutos de gameplay Ó, atirando, atirando, atirando Atirando, atirando Mata, mata, mata Ele não morre, morreu Morreu, vamos tentar matar aquele lá Vamos atirando devagarzinho Matamos mais um Perfeito Vamos aqui ver se a gente acha mais alguém pra matar Ali, ó Olha só Tomando tiro pelas costas Nem percebi O ruim desse jogo é que você não consegue mirar, né Então você não tem uma mira fixa Pra você colocar no seu personagem Então vamos aqui ver Se a gente consegue pegar mais alguns kills aqui Vamos lá Tem um carinha ali Vamos ver se eles não saem ali pelo canto Ali, ela lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo Lá embaixo Ixi Meu Deus Alguém me matou Ali, ó De sniper Essa sniper é pelona demais Demais, demais O bom é você jogar com ela sem ping Ah, você consegue quebrar as vidas Legal É, tem uma dinâmica assim de De participação Olha só Next round A bolt Próximo round está indo Ah, então é por round as partidas Talvez 5 barra 6 Sendo a segunda vez que eu tô jogando Até que estou bom, né É, ali tem um cara ali Olha só Só um tiro Um quick scope Deu um quick scope O ruim que não dá pra você ver o kill Então Talvez Você não sabe como o cara matou Não tem como você montar táticas A partir dos kills dos caras O jeito que ele mata vocês Talvez eu tenha morrido Ah não Morri pra um headshot no ar, né Vamos aqui pro 2 Pro 2 Vamos pegar na pistolinha Vamos na pistolinha Tem um cara ali em cima Ó, a gente dá os headshots Tomamos tiro Tomamos tiro O recoil desse jogo Eu não gostei Ele é bem ruim Bem ruim mesmo Você pode ver que Quando eu atiro A arma Essa cara é do meu time Merda A arma começa a subir muito E é bem difícil matar os caras Quando o recoil É muito alto da arma A gente consegue, ó Tem que ser bem rápido Tem que ficar Abaixando o mouse Pra falar a verdade, né E E é um capture the flag Esse modo que eu tô jogando Olha, eu consegui matar mais um ali Vou recarregar aqui Chegar no susto aqui No querido amigo nosso aqui Vamos ver se a gente consegue pegar algum Que olha só Morreu por trás Tomamos uma pelas costas Se é que vocês me entendem Olha aqui, olha aqui, olha aqui Quer entrar? Vai entrar não Toma Toma tirinho Olha ali, olha ali Vai matar amiguinho? Não Double kill Double kill Like a boss Like a fucking ninja boss Olha só Tô tomando tiro Da onde? Da onde? Da onde? Tô tomando tiro Ali, 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 ali Vixe, meu Deus Vixe, Maria Conseguimos roubar a bandeira Talvez Acho que aquela bandeira Foi o meu time que roubou Vamos ver ali Se a gente consegue pegar aquele kill ali Vamos atirar Vamos atirar Vai, 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 vai Na mãe Taca granada na mãe Pelas costas Ai, meu Deus Tinha o time inteiro ali 10 barra 12 Estamos jogando até que Efetivamente bem A partida Olha só Olha, olha, olha Matamos mais um Somos like a boss Somos bosses Aqui Vamos lá, vamos lá, vamos lá Olha aqui, olha aqui, olha aqui Olha aqui, olha aqui Puta que pariu Tomamos tiro Seria bom uma mecânica de mirar nesse jogo Se eles fizessem Acho que ia ficar bem mais fácil A gente conseguir Matar, né Ixi, capturamos a bandeira Tamo ganhando Tamo perdendo Não sei ver isso ainda Tá 2x0 pro Blue Eu sou o Blue? Sou o Blue Então nós tá ganhando Tamo ganhando de 2x0 Tamo jogando bem Vamos aqui pra base deles Agora a gente tá na outra base Ali, 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 ali Toma tirinho Olha só, olha só, olha só Fica esperto Ele entrou ali Vamos atirar ali na janela Quebrou, quebrou, quebrou Matou, matou Matou, 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 matou Olha só Troca pra pistolinha Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Tira, 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 tira Recarrega, recarrega Vai matar amiguinho não Vai matar amiguinho não Vai matar amiguinho não Recarrega, recarrega Olha, tira, 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 tira Vixe, Maria Tomei muito tiro Morri 14 barra 14 Estamos matando o mesmo Tantos que estamos morrendo Então tô numa média boa Então a gente mata e morre ao mesmo tempo Ó, ó Toma headshot, headshot, headshot Morre, morre Ui Toma negada Vamos ali, vamos ali Ali é o meu time Vamos ganhando Ganhamos 15 barra 14 Fui o melhor do time Não, fui o segundo melhor Mas então é isso galera Peço que se vocês gostaram do vídeo Vocês cliquem no gostei E adicionem esses vídeos aos seus favoritos Que isso vai ajudar muito na divulgação do canal Se vocês quiserem ajudar mais ainda Compartilha no seu Facebook Twitter Orkut Tumblr Sei lá o que você tiver aí E se vocês quiserem mais um gameplay desse jogo aqui Fantástico né Deixa aí na descrição que eu posso trazer mais alguns gameplays Então é isso Até a próxima Fui galera Fui tchau 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 Fui tchau